E aí, pessoal ligado aqui no canal Audiência Carioca do YouTube, eu sou Eduardo Moura, seguimos juntos neste espaço livre e democrático. E o assunto de hoje, galera, é sobre a volta da Libertadores ao SBT. Vamos começar aí os jogos das oitavas de final e o SBT está com o Flamengo nessa fase. Eu vou contar tudo pra você já já, mas antes, se inscreva no canal Audiência Carioca, vem fazer parte aqui desse espaço livre e democrático, você fica à vontade pra opinar, pra criticar, pra comentar, deixe o seu comentário aqui embaixo. Seguinte, pessoal, Libertadores da América está de volta ao SBT nesta terça-feira, dia 24 de novembro, Racing e Flamengo. A bola rola às nove e meia da noite, a transmissão vai começar um pouquinho mais cedo, às nove e quinze. Vocês lembram que o Flamengo aí, embora tenha perdido uma certa audiência dos jogos quando eram exibidos na Globo, mas liderou aí boa parte das transmissões para o Rio de Janeiro. Então, o SBT, dessa vez, deu uma escapada ali da Globo, não quis colocar o jogo do Flamengo nas quartas-feiras, e aí pôs para um dia antes e, por isso, vai exibir a partida de logo mais contra o time argentino. A narração vai ser do Theo José, com comentários do Mauro Betting e também do treinador Jorginho, que há pouco tempo esteve no Coritiba. Até no confronto com o Flamengo, ele foi o treinador do primeiro turno. Então, o Jorginho é o comentarista também da noite. O SBT enviou um repórter para a Argentina, que é o André Galvão, está acompanhando a delegação do Flamengo nesse importante jogo aí das oitavas de final. Vocês lembram que o SBT deu uma escapada ali da Globo? Muita gente achou que o Palmeiras seria o clube escolhido por conta do mercado paulista, mas não. O SBT preferiu escolher, o time de maior torcida do Brasil escolheu o Flamengo. E, nesta terça-feira, a TV Globo vai contra-atacar com a sua programação noturna para não sair tanto ali do prejuízo, porque alguma coisa, é claro, vai perder de audiência, especialmente no Rio de Janeiro. A Globo não conseguiu colocar o jogo do Campeonato Brasileiro para terça-feira, porque a maioria dos clubes jogaram no fim de semana. Sendo assim, a Globo vai aumentar um pouquinho ali a sua programação. O Jornal Nacional vai dar uma esticada, vai passar das 9h40 da noite de hoje. E a novela, A Força do Querer, que está sendo reprisada, vai passar das 11h da noite, chegando às 11h15, pelo menos. O The Voice só vai entrar depois deste horário. Vale lembrar que, para a sorte da Globo, o jogo lá da Argentina não tem disputa de pênalti. Se tudo ocorrer normal, não faltar energia, aquelas coisas que a gente sabe que às vezes acontecem no futebol, a Globo vai conseguir colocar o seu reality musical a partir das 11h15 da noite. Pois é, as emissoras aí se movimentando, cada uma jogando com o que tem. A Globo, com a sua programação tradicional, embora a novela, A Força do Querer, não venha com a audiência que a Globo tanto espera, como foi o caso de Finistampa, por exemplo, quase 40 pontos de audiência, mas é um hábito do telespectador brasileiro. O SBT vai vir com o futebol, e a Record vem com a formação de Roça de A Fazenda na reta final, que também vem bombando de audiência. E aí, já se inscreveu no canal da Audiência Carioca? Ainda não? Se inscreva aqui no nosso canal, vem fazer esse espaço na nossa companhia e conta para a gente onde você vai assistir o jogo do Flamengo, porque além do SBT, quem tem a Fox Sports pode assistir o jogo do Rubro Negro para o lar, tá bom? Joga aqui embaixo, conta aqui para a gente, deixa o seu recado, deixa a sua mensagem, vem fazer o Audiência Carioca na nossa companhia. Até a próxima, pessoal!